Esse exercício é do Tipler, capítulo 3, versículo 6. Uma infeliz formada em física atira um projétil ao ar com velocidade inicial de 24,5 metros por segundo a 36,9 graus acima da horizontal. Encontre o tempo total que o objeto permanece no ar e a distância horizontal total. Se eu usar aquela equação para calcular a distância total, aquela equação é independente do tempo. Então ele perde a distância horizontal total, beleza. A gente pode só usar aquela equação e fechou. Para achar o item A, quanto tempo ele demora de voo? Vamos começar pelo mais fácil então? Se você calcular a distância total e dividir pela velocidade, você tem o tempo num movimento retilíneo uniforme. Isso é um movimento retilíneo uniforme? Na horizontal, sim. Na horizontal, sim. Então podemos usar isso aí, sim. Para calcular então o item A, que é o tempo, eu posso usar x é igual a V0 vezes T. Só que o V0 não é V0. Como que é? Porque eu quero só a velocidade horizontal. V0 cosseno do ângulo, cosseno de teta, né? Vezes o tempo. Então essa aqui é a equação do movimento retilíneo na horizontal. Eu quero achar o tempo, né? Então esse V0 cosseno de teta passa dividindo. Então fica x divididos por V0 cosseno de teta é igual a T. É isso que você falou? Tempo é igual a x0 vezes V0 cosseno de teta. Legal. E agora? Então a gente parou aqui porque eu não tenho o x0. Só tenho o V0 e o ângulo. Então começar por aqui acho que não é uma boa. Podemos fazer assim. Podemos calcular x é igual a V0 quadrado sobre G. Seno de 2 teta. Beleza? x é igual a V0, quanto vale? 24,5. ao quadrado sobre 9,8. Seno de 2 teta. Duas vezes 36,9. Bom, isso aqui vocês conseguem fazer na calculadora com facilidade. isso vai dar 58,81. Então é o alcance máximo que esse projétil atinge. Agora sim eu posso pegar esse 58,81 e colocar aqui, né? e dividir por V0. É 24,5 vezes o cosseno do ângulo que é 36,9. T é igual a... Aproximadamente 3 segundos. Tá bom? Então pra achar o item A, eu precisei do item B primeiro. Esse é o típico exercício que tem duas formas de fazer. Desse jeito que a gente fez agora. Para responder o item A, que é o tempo, né? Então lembra lá que a trajetória, ela sai de um ponto, sobe e desce e volta para a mesma altura de onde ela foi lançada. E que altura que é essa? Zero, né? Então nós tínhamos uma equação que era assim. Y igual a Y0 mais V0, a componente horizontal, seno de θ vezes T, menos GT ao quadrado sobre 2. Não era essa a equação? Na vertical. Bom, o Y0, a gente assumiu que é zero. E quando ele volta, ele está no mesmo lugar, é zero. Então eu posso dizer que Y menos Y0 é igual a tudo isso aqui. E Y menos Y0 vai ser o ΔY, então ele sai do mesmo lugar, volta para o mesmo lugar, dá zero. V0, seno de θ, T. Está vendo que tem um T aqui e outro T aqui? Posso colocar L em evidência. O primeiro T multiplica V0, seno, θ. E o segundo T multiplica GT sobre 2. Tudo bem? Tudo bem? Existem duas formas disso aqui dar zero. Ou T é igual a zero, que não resolve o nosso problema. Ou eu posso dizer que esse termo aqui é igual a zero. Que é o que a gente vai usar. V0, seno de θ, menos GT sobre 2, é igual a zero. Descubra o T. Passa esse termo que está negativo para o outro lado positivo. V0, seno de θ, igual a GT sobre 2. Passo 2 multiplicando, passo G dividindo. T é igual a 2V0, seno θ, sobre G. T é igual a 2V0, 24,5, seno de 36,9, sobre 9,8. Você vai descobrir os mesmos 3 segundos. Se eu tenho 3 segundos, esse aqui é o item A. X é igual a V0 vezes T. Só que não é o V0, é a componente horizontal. Então é V0, cosseno de θ vezes T. X é igual a 24,5, cosseno de 36,9, vezes o tempo, que é de 3 segundos. X é igual a 58,81. Então são as duas formas de fazer o mesmo exercício. São equações independentes entre elas, mas as duas estão amarradas ao tempo.